Carros pela cidade, correndo contra o tempo Distantes, no vazio Atormentados pelos males de uma era Turbulenta e sem alívio E eu anseio pela noite, pelo dia Dia sublime, tão sublime Na saudade por alguém que eu ainda não vi Me imagino correndo pra teus braços, ó Eu só quero a calmaria de um lugar Que sobra o vento da paz Guiando as águas, trânsito e fras Sou um exagero e vou seguindo o pago e o vento Enquanto eu espero o momento em que vou te encontrar Como não sei, um dia eu sei Estarei no meu lugar No meu lugar Eu sublime Jerusalém 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 Não sou um exagero Jerusalém 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 Obrigado.